Esse, sem maldade, pra quem não conhece, é o Anderson Sávio O bigode grosso, então pega a fita, o moleque é estourado, viado Novinha, entendi o que eu quero dizer Todo esse fator de piada, fator de piada Novinha, entendi o que eu quero dizer Hoje só tô no peão, pra tirar mó onda, não me envolver Só porque, só porque, não está bonitão, dicote quadrado e polo play Novinha, tu fica gamada, cê fala a verdade que isso eu já sei Minha pessoa amou e o meu perfume você esqueceu Até hoje ficar encucada, se perguntando o que aconteceu Agora quer me namorar, mas não posso ficar, eu cico que eu recico Não posso me comprometer, porque eu tenho a fiel, não vou com esse risco Novinha, entendi o que eu quero dizer Hoje só tô no peão, pra tirar mó onda, não me envolver Novinha, entendi o que eu quero dizer, dizer Hoje só tô no peão, pra tirar mó onda, não me envolver Ela, 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 ela Fica de pato, fica de pato Tu entendeu, mas agora vou ter que explicar No tempo eu era solteiro, você era um pente pra não se apegar Mas se apegou, agora vive me procurando Bate no meu nequistel e fica falando que tá me amando Foi mal, tá hoje pra gente ficar Eu tenho a minha fiel e com a minha fia eu sou fiel de fechar Então, entende o que eu quero dizer Hoje eu só tô de peão, pra tirar mó onda, não vou me envolver Novinha, entende o que eu quero dizer, dizer Hoje eu só tô de peão, pra tirar mó onda, não me envolver Raça, raça, sessizica, funk.net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e o MK Tá fechadão aí, moleque